Não, não tem memps agora, pô. Não, agora tá safe, pô. Ixi, eu tenho 5 pontos. Caramba! E a vida social? Isso que a gente tá emocionado, hein? Aham. Tá bom, tá bom. Garantiu o first ali. O que? O seu flash? O seu flash? Não, que flash? Nossa, tá caindo. Bugado, bugado. Começou bugado, já. Não. Vai cair um pouco? Se você deixar, cara, olha, eu juro que adiciono você no Instagram. Como a figura. Humilde, humilde. Eu tô comção de jogar contra os vídeos agora. Eu tô me sentindo numa lentidão imensa aqui. emocionado ó, vem aqui já avisei que isso daí vai dar merda ele fez o propósito fez o propósito, garanto essa é a play boa, olha esse corpo, como vai meu deus cara, tem uma barata subindo a minha perna cuidado cat desceu hein, foi mal, avisei muito em cima da hora se você estumar, só dá eva tá bom é a cara da jujuba fazer isso aí se ela deu risada, se ela deu risada porque é a cara dela fazer isso aí ela falou assim, não, tá suave peraí mano, eu não tô no mid não hein, tô puxando meu top aqui o cara joga no mid, do mid vai pra jungle, o cara é exótico quer dive? quer dive? dá pra dar um dive hein o que que eu vim fazer aqui cara? mano, eu me senti eu me senti um cara mais inútil agora velho eu me senti um cara mais inútil eu saí lá do top pra dar dive o corpo fez tudo sozinho você consegue limpar lá a cor? eu saí lá do top, lembra? eu me senti um bairro Peguei mal, hein? Vê se vai, então. Ih, acertei ainda. Ih, Cat aqui. Cat, você não me faz mais nada, filho. Olha a minha build com a sua, pai. Só porque você levou o top, você acha que você vai me bater? Faz aí. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Mano, acho que eu vou fazer a minha build com dano, cara, nessa parte daqui, hein? Vou puxar a mid. Pode ficar aí, Winona. Segura aí, segura aí. Pai, vai. Tá, tá. Tchau, tchau. Tá, tá, tá. Tchau. Tchau. eu tô jogando avançadão aqui cara no que você fala lendário ah tô com três tô com três quer fazer chifão eu tô aqui eles vão virar em mim por eles vão virar em mim e a tem uma tigre em mim também velho e rapaz fazendo a play aqui um v5 mano que é isso que é isso maluco eu entrei saí entrei e matei brabo meu deus é totalmente equilibrada cara é um herói totalmente bacana linda de bacana essa brujuti o rapaz solada emocionada ela está eu não tô fazendo a fronte e é só eu vou dar vazóia vou dar vazóia sai vivo, sai vivo, sai vivo, nossa meu amigo eu tô jogando muito no limite cara no limite do herói oi 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 to muito forte cara olha meu que eu falo aí pessoal e a como assim cara que isso eu tava tão empolgado o gg molecada gg e a live pw ricotta o sucesso